Música Fala galera do Android Gaming, quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E galera, depois de muita espera, aqui está ele, Nobleman 1896 O jogo saiu nessa madrugada, na verdade desde ontem, ao meio dia é madrugada basicamente O jogo saiu, eu já joguei ele, eu já passei pelo tutorial e eu já vou logo dizendo Esse é um jogo meio complexo, é meio complicado de vocês entenderem inicialmente Mas vamos lá, galera, para vocês que querem um jogo, digamos que um Battlefield 1 Mobile, esse não é o jogo para você Esse é um jogo que envolve tiro, envolve estratégia Então é um jogo com essa pegada estratégica e não com uma pegada de guerra no estilo Battlefield 1 Então se você está querendo um Battlefield 1, esse jogo com certeza não é para você Enfim galera, vamos lá, que eu vou tentar mostrar tudo que tem de importante aqui no jogo Enfim, quando vocês entrarem pela primeira vez vai ter o tutorial e vocês vão entender um pouco mais a respeito dele Mas aqui eu já posso upar aqui os meus soldados, deixa eu ver aqui Deixa eu pegar esses 10 golds aqui Pegar essas moedas Beleza, deixa eu voltar aqui E galera, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem mais ou menos como é Eu vou essa partida aqui, que não é a partida do modo campanha Tem como você jogar o modo campanha E tem como vocês jogarem também Essas partidas, devem ser tipo amistosos em jogo de futebol, tá ligado? É uma partida, vamos dizer, rápida E vai servir aqui para mostrar para vocês como que o jogo funciona mais ou menos Bom galera, aqui estou eu no jogo E galera, o gráfico desse jogo é uma coisa linda Sério, é uma coisa linda Eu estou em um mapa aqui que ele não envolve muita iluminação Não envolve muito gráfico em si E também meu gráfico eu tive que diminuir para poder gravar aqui, tá ligado? Então talvez se vocês sentirem que o gráfico não está nessas coisas Pois é querido Se eu não me engano o gráfico está no médio Tem como vocês melhorarem o gráfico, a sombra, o nível de detalhes Então tudo isso é muito legal Aqui quem está controlando esse personagem aqui sou eu Eu posso colocar aqui nessa câmera aqui para poder atirar de boa Eu posso clicar aqui para correr E ele corre sozinho Eu só fico controlando aqui o local onde ele vai correr Clicando nessa seta Eu deixo automático Ele está jogando aí automático Não é eu que estou jogando, clicando nessa seta Se eu clicar de novo Eu volto a ter o controle E clicando nessa parte que vocês estão vendo aqui Como eu falei Para vocês gozarem aí a sua bala Vamos dizer assim E clicando nesse botão azul que tem cá em cima Você tem um controle aqui dos teus personagens Cara, dos teus soldados Vamos dizer assim Você pode clicar nele E você determinar se você quer que ele avance Se você quer que ele avance Se você quer que ele se proteja Então é um jogo Que ele requer muito de estratégia Muito mesmo Como eu falei Não é um jogo para quem quer um Battlefield 1 mobile Tá ligado? É um jogo para quem quer se divertir Com um jogo estratégico Que envolve estratégia Envolve tiro Então é um jogo bem bacana Para quem gosta Desses dois tipos de jogos Agora eu vou jogar uma partida da série aqui Para vocês verem Como é mais ou menos Vamos lá Vamos lá galera Agora o bagulho vai ficar doido E olha o gráfico mano Olha o gráfico O gráfico como sempre É o ponto forte desse jogo Mas beleza Deixa eu dar uma corrida rápida aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Opa um cara ali ó Vai time Aí consegui matar um Beleza Eita caramba Quase mano Olha os caras estão lá Olha o cara mano Tira a mira Tira a mira Tira a mira Fica abaixo aqui Ah o cara conseguiu matar ele lá Beleza Pega ele na espada Pega ele na espada Pega geral na espada Pega geral na espada Toma safado Toma Toma Para deixar de ser safado Toma Beleza Já pegamos Não vou correr para aquele ali não Correr ali Para aquele ali ó Se liga E galera O jogo é mais ou menos nisso Cara Ganha quem matar os soldados Dos outros primeiro Como você pode estar vendo ali em cima Eu já derrotei 78% Dos soldados dele Tá ligado Então é basicamente isso Pelo menos eu acho Que é mais ou menos assim Tá ligado Porque é um jogo complexo Como eu falei com vocês Então demora um tempinho Até vocês entenderem Mais ou menos Como é Qual é a ideia do jogo Opa Sai daqui rapaz Tá louco Ai 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 Corre Corre aqui Corre bem Corre bem Corre bem É Tamo quase ganhando Já tô com 3 estrelas ali ó Vamos lá O bagulho é doido rapaz Eu levei geral que tava aqui Toma rapaz Pronto Pronto Ganhamos E galera O jogo é mais ou menos assim Você tem que derrotar Todos os soldados inimigos Tá ligado Mas não é um battlefield Um Você não pode pegar Sei lá Cavalo No meio do caminho Pra poder É Pra poder Pelo menos até a parte que eu tô Ainda Ainda Não pode Eu não tô falando que não pode Mas beleza Aqui tem um botãozinho ali A seta pra cima E Eu já posso É Upar uma carta minha Cara Aqui ó Já posso upar O meu soldado Ele já tá no level 3 Beleza Delícia E galera Também tem o modo campanha Do jogo Que é essa parte aqui Deixa eu mostrar pra vocês também Aqui ó Já tô na fase 6 Da campanha E é só vocês clicarem Nesse botão aqui Vermelho Porém Essa parte Da campanha É uma parte mais estratégica Vamos dizer assim Que tipo assim É Aqui eu tenho meus soldados E aqui tem como se fosse esse mapa Aqui eu tenho O Meu time E ali Tem É O soldado inimigo Eu tenho que passar por cada quadrado desse Estrategicamente Até chegar lá de frente Com O Com essa base inimiga Vamos dizer assim E quando chega lá Aí sim Eu vou poder batalhar Então eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que clicar aqui na minha base Eu tenho duas opções Ou bombardeio Ou então Mover E Lutar No caso Eu vou me mover aqui Pra esse lado de cá E beleza E eu tenho que fazer isso Até Chegar lá de frente Com ele E poder lutar Deixa eu ver se eu já posso Bombardear Não Não posso não Bom galera Era tudo bem simples Cara Eu esqueci de clicar ali na parte de baixo Eu acho que estava escrito Andy Andy to bury Eu acho que era isso que estava escrito Eu não sei Mas enfim Aqui agora Começou a batalha A noite E essas batalhas assim No modo campanha É muito difícil Cara Muito difícil mesmo Eu nunca perdi Tá ligado Mas já empatei E foi complicado Pra conseguir empatar Contra os caras Mas beleza Toma 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 Carrega aí Não caramba O que é que eu estou fazendo aqui Pelo amor de Deus Eu não devia estar avançando Cara Sério Eu não devia estar avançando Mas tudo bem Estão correndo pai Eita caramba Pra vocês verem O maluco já me matou Bicho Pra vocês verem Que aqui nesse modo Não é brincadeira não Cara Nesse modo É frenético mesmo Tá ligado Só vou der respawn Daqui a 20 segundos aí Então daqui a pouco eu volto Corre moleque Sai daí Berg Sai daí Berg Sai daí Berg Sai daí Berg Pelo amor de Deus Berg Sai daí Corre Corre Berg Corre Isso Berg Não Berg Pelo amor de Deus Volta Berg Volta Morri de novo Mas enfim galera O link pra download do jogo Tá aí na descrição Ele pesa mais ou menos 490 megabytes Então não é um jogo Muito pesado Mas é um jogo Que se você gosta de jogos De estratégia Se gosta de jogos de tiro É um jogo que com certeza Vai te deixar preso nele Enfim galera É isso mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Até o momento Não saiu nenhum dos dois jogos Battle Royale Que era pra sair em beta Hoje Então eu tô aqui na espera Mas enfim Vai ter um vídeo aqui no canal As Duas horas da tarde Duas meu Deus É eu acho que as duas horas da tarde Vai ter um vídeo aqui no canal Então estejam aqui Pra poder assisti-lo Enfim Até o próximo vídeo Valeu